Olá a você, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Polite, dono de restaurante, lanchonete, bar, buate, enfim, tudo que se trata de gestão de alimentos e bebidas. Eu queria compartilhar com você hoje mais um conceitozinho de marketing. Tem um cara muito bacana que eu sigo nos Estados Unidos que chama-se Seth Godin. Esse cara, ele fez um livro, faz algum tempo, faz uns 10 anos atrás, chama-se Purple Cow, vaca roxa. E o conceito por trás desse livro que ele escreveu, vaca roxa, é muito interessante. Ele fala o seguinte, num pasto onde tem um monte de vaquinhas brancas ou pretas, sei lá, você vê uma vaca roxa. E aquilo que te chama a atenção, aquela vaca que você olha e você fala, nossa, você vai olhar para onde? Só para aquela vaca. Então, ele usou esse conceito de diferenciação para dizer o seguinte, lógico, não é só para restaurante, serve para qualquer negócio, mas extrapolando para o nosso mercado de restaurantes, ele fala o seguinte, se você não tiver um diferenciador único do seu negócio, aquilo pelo qual você é reconhecido mediante a concorrência que você tem no mundo dos restaurantes, você vai desaparecer, você vai ser um invisível. E as pessoas, elas buscam, se você reparar, os restaurantes bacanas que você conhece, que estão no mercado, eles sempre têm um diferencial que todo mundo reconhece aquele restaurante por aquele diferencial. Então, o diferencial, ele pode ser o seu cardápio, ele pode ser a sua decoração, pode ser os seus preços, pode ser o seu modelo de negócio, pode ser qualquer coisa, mas tem que ser alguma coisa que seja efetivamente muito marcante, que seja fora da caixinha, que marque, que seja impressionante, que seja realmente muito diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem restaurantes que são, eu conheço um restaurante que é o Spot aqui em São Paulo, que todo mundo, ele é reconhecido pelo serviço que ele oferece, todo mundo quer imitar. Ah, vamos ter uns garçõezinhos legais que nem o do Spot, vamos contratar gente que nem o Spot, vamos fazer um serviço que nem o do Spot, que são os caras bacanas, que olham o olho no olho, são tatuados, são gente fina, são bacaninhas, são bem humorados e tal. Eles se diferenciaram pelo serviço, o restaurante vive lotado. E se você perguntar qual o principal diferencial, eles e todo mundo do mercado vai falar, é o serviço, é o estilo do serviço do Spot. Eu conheço outros restaurantes, eu conheço um no Rio de Janeiro, que inaugurou há pouco tempo atrás, agora aqui o diferencial dele é o modelo de negócio, não é nem o serviço, ele fez o quê? Ele tem um cardápio grande lá, mas em vez de oferecer o cardápio individual para as pessoas, ele oferece uma experiência para o cliente, no qual ele pode, o chefe de cozinha vai passando pelo salão com vários pratos que ele vai produzindo na cozinha e o cara pode, por um preço único, consumir qualquer prato daquele cardápio. Então, ele se diferenciou com um modelo de negócio. Há anos atrás, a churrascaria inovou o modelo de negócio dos restaurantes a oferecer exatamente isso. Você tinha pratos à la carte, você comia carne por pedido de menu. Depois, um dia, apareceu um maluco lá que resolveu fazer o seguinte, vamos fazer diferente? Vamos fazer as carnes circularem pelo salão, fatiar na frente do cliente e oferecer isso como um novo modelo de negócio? Pum! Se diferenciou. Então, é isso. Pode ser o preço, pode ser uma oferta, pode ser uma promoção, pode ser um happy hour, pode ser alguma coisa inusitada para o seu cliente, mas alguma coisa você tem que fazer para o que os americanos chamam de standout, para aparecer, para ser a vaca roxa do seu mercado.